Fala aí turminha, tudo bem? Hoje eu vou falar de Von Romany, a vila talvez mais famosa da Borgonha, são os Gran Cruz como Romany Coty, Richburg, Latax e por aí vai. Esse aqui é um Prêmio Cru de Von Romany, chamado Le Bormon, isso aqui é um sanduíche que fica entre Richburg e Exezo, tá? Vinha do espetacular, fica lá em cima, boa atitude, fica coladinho o Richburg, entre o Richburg e Exezo, eu vou colocar aí a foto nos stories e vocês vão ver, tá? O produtor, o Bertanhar, o produtor da Sela que eu realmente gosto muito, acho muito assertivo, a cor do vinho é fantástica, tá? E esse vinho aqui, meus amigos, é Richburg assim, na veia, tá? Richburg, talvez, quando a gente olha os três principais Gran Cruz de Von Romany, Romany, Conti, o Lar Romany, né, que é do Hotel Egebeler, Romany, São Vivant, Latax e Richburg, com certeza o Richburg é o mais intenso, é o mais estruturado, é o mais profundo, é o mais denso, tá? Richburg, dos Gran Cruz de Von e Leão, tem mais três anos. Claro que o Romany, Conti, é muito grande, mas a gente se envolve do ponto de vista de estrutura, é o vinho mais estruturado, tá? Porque no alto você tem uma uva que sofre mais, que tem mais matéria, então tem muita potência, por exemplo, aí quando você vai para São Vivant, com a Romany e São Vivant, já é um vinho com mais delicadeza e com mais elegante, tá? Não tem que falar, isso aqui é Von assim, ainda super jovem, é um vinho super jovem, mas uma intensidade de fruta absurda, muita especiaria, um vinho que realmente transcendental, que vai além, como é Von Romany, como é Richburg, assim, muita potência, muita explosão, é uma Bruno no ar para mostrar para as pessoas que aquela história que Bruno no ar é feminina, é leve, é delicada, nem sempre. Um vinho desse é muito grandioso, um vinho muito musculoso, como eu falei, uma fruta linda, com várias notas de fruta, tá? Cereja, frambuesa, amora, muita especiaria, mas muita pimenta preta, violeta floral, um perfume mágico que você não quer parar de cheirar o vinho. Muito Von Romany, muito, é impressionante. O Von Romany, como eu falei, não querendo ser repetido, com a potência de Richburg, o teu ar de Richburg, lá em cima, Richburg tá bem na encosta, coladinho a Romany Conti, bem colado, né? Quando a gente vai pra lá, o Romany Conti tá aqui, o Richburg tá de um lado, aí depois você tem a rua, aí tem o Lagran Vu, um pouquinho depois do Lagran Vu tá o Atache, o São Vivan tá embaixo do Romany Conti, um pouquinho mais plano, tá? O Richburg tá do lado, então aqui tá mais Romo Zézico, mais se assemelho do ponto de vista de inclinação e ter o ar ao Romany Conti, tá? Tanto é que demora mais tempo pra ficar pronto, como eu falei do Romany e São Vivan. E um pouquinho depois do Richburg tá esse vinhedo aqui, Le Bonbon. quase chegando em Echesu, não sei, uma terra realmente mágica, a terra santa, que nas mãos de um produtor que sabe vinificar, como é o Bertanhar, esse vinhedo pra meia cru fica, sinceramente, num nível muito alto. Não vou dizer que é um Richburg, mas, assim, é realmente um absurdo, e que é o que a gente gosta realmente de fazer aqui na cela, que é você achar, não digo achar, mas você pesquisar, estudar, chegar num vinho desse, que entrega tamanha qualidade num preço de Prêmio Cru. Se você comparar com o preço de Richburg, se você comparar com o preço de Romany Conti, eu nem digo, né? Uma de estesou, é bem mais barato que você consegue chegar nesse nível de grandiosidade, de persistência, da pirônia intensa, e linda, e complexa, que vai ganhar muito com o tempo, tá? Esse vinho aqui, quem puder, compra três garrafinhas, cara, de novo, quem puder, tá? Bebe uma, sente o vinho, você vai ver que ele tá um pouquinho jovem ainda, dá tempo, vai bebendo uma por ano, você vai vendo a evolução dele, como lindo ele vai ficar quando ele começar a atingir os segundários, os terceiros. Isso aqui é muito grande, isso aqui mostra por que a borbonha é a borbonha, tá? Tamo junto, vamos com tudo, espero que vocês tenham gostado. Valeu! Tchau, tchau!